Olha, o modelo de negócio, para quem está iniciando ou alguém queira ampliar o seu negócio numa outra área, dentro do próprio negócio, ele pode estar fazendo e melhorando a sua ideia de negócio. Então, o modelo serve muito para melhorar a ideia e trabalhar o processo de inovação. O plano de negócio, ele vai aprofundar, ele vai pesquisar melhor, fazer essa pesquisa de mercado mais detalhada, por isso que a importância de realizar o modelo de negócio, que é o Canvas, o Transforma Sua Ideia em Modelo de Negócio, é um curso que o Sebrae possui, e o plano de negócios, logo após o modelo, e isso vai fazer para que o empreendedor possa seguir um caminho mais assertivo naquilo que ele está buscando. A gente sai da faculdade, me formei como veterinário, mas não como empreendedor. Eu tive que penar um pouco no começo da empresa, ter alguns prejuízos financeiros, para eu começar a ter a visão de empreendedor. Coisas que poucas pessoas têm, né? A gente sai da faculdade e aprende a mexer com o animal, não com a parte administrativa. E aí eu fui atrás do Sebrae, fiz vários cursos, principalmente o Canvas me ajudou bastante a montar um plano de negócio. A parte de marketing, a parte de marketing pessoal, a parte de valores, de produtos, eles conseguiram me ajudar, mostrar os valores certos de venda. Uma outra coisa também importante, lidar com o funcionário, que ajudou bastante, a incentivar eles. Na verdade, o que o do Sebrae, os cursos me ensinam, não ser um patrão, mas ser um líder, que estimula os outros. Tanto que depois que aumentou o lucro, muito maior. Porque eu dou um incentivo para os meus funcionários. Com isso, eles ficam mais felizes, trabalham mais felizes. O Sebrae justamente entra aí, nos processos de gestão. Os processos de gestão, eles são extremamente importantes. Por quê? Ele vai conseguir melhorar a viabilidade desse negócio. Ele vai conseguir enxergar os pontos fracos e os pontos fortes deste negócio. Então, quando a gente fala de modelo de negócio, quando a gente fala de plano de negócio, isso vai poder deixar o empreendedor mais seguro, mais assertivo no caminho que ele deve tomar. E, com certeza, ele vai conseguir minimizar riscos aí do seu empreendimento. O comportamento empreendedor, ele é muito importante. Então, para estruturar esse negócio, precisa de gestão. E a gestão, neste momento, precisa de organização dos seus processos dentro da sua empresa. E dentro disso, até a minha questão profissional mudou, depois que eu fiz o curso. Que antes eu era veterinário clico em geral. E depois que os cursos foram me ajudando, eu mudei meu plano de negócio. Eu fui partir para uma área de reprodução canina, que é uma área que eu consegui investir tudo o que eu tinha nessa área. Ficou muito mais fácil. E hoje, o reconhecimento, tanto a parte financeira como a parte de empreendedor mudou muito. Isso foi toda uma questão que o Sebrae me ajudou a empreender. Eu vi um negócio que estava em falta no mercado e está crescendo e consigo me ajudar. Hoje eu trabalho só nisso, sou grato aos cursos que eu fiz o pessoal do Sebrae.